Música Presidente do Parlamento Nacional, Atetem, deputado, Sira Nebe termina o na mandato, precisa entrega a carreta. Maria Fernanda Lai, Atetem, deputado, quinta legislatura, Sira Nebe termina o na mandato, precisa entrega a carreta na Sira Uja durante o de ralau serviço, fiscalização e treino, também patrimonio do Estado. A confusão, não é. O presidente é recorre, a resposta está escrita e dá-se a procuradoria geral da república para determinar se ele resolve a situação e a justiça. a gente vai resolver, não é? Se a gente vai decidir, deixa mais a gente, não é? Agora, vamos lá, vamos lá, vamos lá, agora vamos lá, vamos lá, vamos lá. Total, carreta, remarca, Pajero Esport, neve deputado, sexta, legislatura, Siraúja, o dejalau fiscalização, Ramutu, Tolunolo, Resson Lima, inclui carreta, remarca, Prado. Dulce da Costa, Agustino da Costa, Tchemen.